Gente, com o inverno rasportas, o Colégio Adventista de São Miguel Paulista, no leste da capital de São Paulo, promoveu uma corrida do agasalho para arrecadar doações para beneficiar pessoas carentes. A campanha tomou uma proporção tão grande que passou a arrecadar não apenas peças de roupas, mas também alimentos e outros itens. Veja só. Ter um celular era o sonho de Vitória, de 11 anos. Era para isso que ela estava guardando dinheiro, até que decidiu usar suas economias para outro fim, ajudar pessoas. Com o dinheiro que guardou, Vitória comprou livros missionários para entregar aos moradores de sua vizinhança como forma de gratidão pela doação de roupas e alimentos para a sua escola. Mas ela não fez isso sozinha, foi em parceria com seu irmão Gabriel, de 8 anos. Ele pegou o dinheiro dele que ia comprar os carrinhos e comprou os livros junto comigo. Aí a gente vem casa em casa e pede alimentos e dá o livro. Eu gostei porque muita gente dá alimento. Aí ela pode, se ela não for cristã, se converter por causa do livro. O projeto fez grande diferença na vida dela, aprender a conversar com pessoas diferentes. Nas orações agora, lembrar do próximo de uma maneira diferente. Tudo começou por causa da Corrida do Agasalho, uma campanha promovida pelo Colégio Adventista de São Miguel Paulista, na região leste da capital de São Paulo, onde Vitória estuda. Os alunos foram desafiados a levar doações ao colégio. Cada item valia pontos e conforme a pontuação semanal de cada turma crescia, os carrinhos pendurados no alto da escola se deslocavam rumo à chegada. A ideia foi poder fazer uma campanha que pudesse empolgá-los, tantas pessoas que estão em casa, os alunos que estão em casa e os que estão aqui também na escola. E o nosso objetivo era poder fazer essa campanha de forma que eles se sentissem tão empolgados, que pudesse envolver os pais, amigos e familiares também. O que começou apenas como uma campanha do agasalho tomou outra proporção. Isso porque os locais que vão receber essas doações também têm necessidade de receber alimentos. Um desses locais é uma igreja adventista que presta assistência a diversas famílias de refugiados. Além de Vitória e Gabriel, a aluna Luísa, do quarto ano, foi uma das que mais fez arrecadações. A gente está ajudando outras pessoas e fazendo bem para nós mesmos. No total, foram arrecadados três toneladas de alimentos, quase 10 mil peças de roupas, mais de 1.500 brinquedos e 429 pares de calçados. A turma vencedora foi o oitavo ano A, que doou meia tonelada de alimentos. A recompensa será uma deliciosa sorvetada. O que gostaríamos de alcançar nos nossos alunos é que eles despertassem a empatia pelo outro. A educação adventista, ela pensa no ser integral. E nós queríamos oportunizar a eles, em um momento tão diferente por conta da pandemia, a possibilidade de olhar o próximo, aquele que está mais necessitado.